Uau, 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 uau Eu, por você, sou capaz de mudar Não ser burão, dirigir devagar Vender meu blusão, te comprar Um brilhante, oh meu amor Eu nasci pra você O teu olhar Já é tudo pra mim Nem sonho mais Em beijar de lindim O vidro me flechou Percebi minha chance Oh, meu amor Eu nasci pra você Eu acho legal Nós dois um casal Diga o seu passado Bye, bye De nossas mãos Um fim de semana Da casaria De Copacabana Pegar matinê O dia com você Um grande amor Não será jamais De morrer Amém